Boa noite amigos, estamos abrindo o nosso cadeira cativa, começando o último mês do ano, um ano que foi de conquistas para o Grêmio, que ainda poderá ser de conquistas para o Grêmio, Grêmio que agora vai para o campeonato mundial, poderá se enfrentar ainda com o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, quando eu digo poderá é justamente por essa reserva, e tem uma fase anterior tanto para o Real Madrid quanto para o Grêmio Porto Alegre, o Grêmio que vai em busca do bicampeonato mundial e pelo futebol que mostrou no segundo tempo aqui contra o Lanús, e no primeiro tempo que mostrou lá contra o Lanús, o Grêmio tem condições de pelo menos fazer bonito neste Mundial Interclubs. E outra coisa, o Grêmio ganhou as duas finais, que é muito difícil de acontecer. O Grêmio que ganhou em Porto Alegre com o gol do Cícero a 37 do segundo tempo, jogando um grande segundo tempo, fez o score que precisava no primeiro tempo na Argentina, e só o Santos de Pelé tinha ganho um título em Terras dos Hermanos. Lá na Argentina é muito difícil de se jogar. Aliás, em decisões é muito difícil de ganhar da Argentina. A própria Alemanha que sobrou contra o Brasil teve dificuldades de ganhar o último Mundial da Argentina. E o Independiente, que hoje está ali tentando melhorar e tudo mais, vai decidir agora a Sul-Americana, muito provavelmente vai ser um enfrentamento de iguais, porque o Flamengo também precisa ganhar um título, dar uma resposta ao seu torcedor. Mas o Independiente chegou em sete finais de Libertadores da América em tempos idos e ganhou as sete. Só que também naquela época não tinha antidoping, se fazia tudo a meio ferro e fogo, agora tem que se jogar futebol, que faltou para o Lanús na final contra o Grêmio. O Grêmio, aliás, também nem deixou o Lanús respirar na segunda partida da decisão, mudando, não mudando completamente a sua estratégia de jogo, mas sabendo que o Lanús entregava a bola para o adversário, esperava no campo contra o River, conseguiu virar de um 2 a 0 adverso para um 4 a 2. Mas, como a gente se alentou o tempo todo, o Grêmio era superior aos dois argentinos. E o Grêmio mostrou, na prática, que tinha realmente todas as condições de ser tricampeão da Taça Libertadores da América, coisa que significa muito. Significa uma estabilidade econômica, significa a valorização de todo o grupo de jogadores. Quanto não vale hoje um Luan? Quanto não vale um Arthur que já tem uma multa pré-fixada em 50 milhões de euros? Quanto isso poderá significar em manutenção do quadro social e até ampliação do quadro social? A arrancada do ano, em venda de produtos, o fim do ano, até para a própria fornecedora, vai haver dificuldades em atingir todo o público que quer ostentar as cores do Grêmio. Enfim, uma conquista magnífica num bairro difícil de encarar, o bairro de Lanús, que é um bairro pobre de Buenos Aires. O Cabistane esteve lá e viu que não é para uma decisão de Taça Libertadores da América. Eu não sei quantos anos eles vão demorar para chegar nesse ponto e nem sei se vão chegar. Antes de passar a bola para o Cabistane, para o professor Roberto Titz, que morou dois anos na Suíça e vai falar sobre um dos adversários do Brasil, o Maurício até me ajuda aqui, os grupos da Copa do Mundo. O Brasil ficou no grupo E com a Suíça, Costa Rica e Sérvia. É um grupo razoável, não é um dos mais fáceis. Sérvia sabe jogar, a Suíça tem um forte sistema defensivo, isso aí é histórico, sempre teve. E a Costa Rica fez bonito na última Copa do Mundo. Tiraram da primeira etapa a Itália e a Inglaterra, classificando Costa Rica e Uruguai. Então, é um enfrentamento complicado do Brasil. Vocês têm os grupos na tela aí, mas só para confirmar, Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai, o grupo A. Esse grupo aí pode complicar, porque tem a presença do Egito, pode complicar a vida da Rússia e até do Uruguai. Arábia Saudita, não acredito. Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. O Irã jogou bem a última Copa do Mundo, mas é inferior, obviamente, a Portugal e Espanha. França, Austrália, Peru e Dinamarca. Esse grupo C é um grupo em croato. Depois eu vou querer a opinião de todos os nossos participantes aqui. Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. A Islândia já fez o que tinha que fazer, mas é um grupo que tem três candidatos para duas vagas. Repetindo o Brasil, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Alemanha, México, Suécia e Coreia, grupo em croado também. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Aqui deve dar Bélgica e Inglaterra ao natural, porque a Inglaterra tem fortes divisões de base, se reinventou e a Bélgica está jogando um bom futebol. É uma nova geração na Inglaterra. Uma nova geração. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão é um grupo equilibrado, mas aqui meio nivelado por baixo. Por esse aspecto é equilibrado. Aqui tudo pode acontecer. Se classificar o Japão está ok, se classificar a Colômbia está ok, se classificar a Senegal está ok. Polônia está ok também. Polônia também teremos uma Copa do Mundo, onde o Brasil poderá cruzar cedinho com a Alemanha. É isso, né, Maurício? Exatamente, Rec. Porque o cruzamento do grupo do Brasil e aí há sempre... É E com F. A proximidade é do grupo E com o grupo F. Então, se o Brasil, por exemplo, terminar em primeiro no seu grupo e a Alemanha terminar em segundo, é o confronto das oitavas. Caso as duas equipes avancem em primeiro, esse confronto é mais adiante. E aí, na sequência, já projetando quartas de final, os adversários seriam dos grupos G ou H. Então, é um pouquinho diferente o caminho do Brasil, até porque há essa proximidade sempre pelas datas dos jogos. Então, por exemplo, projetando uma partida de quartas de final, o Brasil pode pegar na sequência, porque não Alemanha e Inglaterra. Inglaterra, que está no grupo G, pode não ter um caminho tão fácil assim nessa busca pelo X. Depois de cruzar com a Alemanha... Pode cruzar com a Inglaterra, com o Japão, enfim, pode pegar qualquer adversário do grupo G ou do grupo H. Pode ser Bélgica também. Pode ser a Bélgica também. Bélgica seria uma repetição de 2002. Aliás, naquele ano, metemos a mão na Bélgica, né? Foi. Agora já passou, já prescreveu, já prescreveu. Já dá pra assumir isso. Já passaram 15 anos, né? Tá, você já tá no armário. Já tá no armário e tal. Aquela competição foi difícil, né? Foi. Aquela competição parecia fácil, mas foi complicando, complicando. E o Brasil tinha grandes jogadores, né? Mas tem agora de novo também, né? Mas vamos falar um pouco da conquista do Grêmio, depois voltamos pra Copa do Mundo, Cabistane. Passou mal os lençóis lá ou não? Não, boa noite. Boa noite, boa noite. Aos ouvintes, boa noite, Rec, Maurício, Roberto. Muito feliz de estar aqui, principalmente depois dessa grande conquista do nosso Grêmio. Na verdade, recolocamos agora a situação adequada aqui no Estado, com a nossa liderança, né? Em termos de títulos. É, voltou a estar com mais títulos. Agora tá tudo no seu devido lugar, né? Digamos assim. Agora tá certo. Tá tudo certo. Com relação à nossa ida lá, a festa foi fantástica. A nossa torcida realmente é uma torcida que sabe fazer a festa, né? E a gente não teve grandes problemas, né? Porque foi muito bem organizado. O Grêmio tratou muito bem desses assuntos de como ter acesso da segurança da torcida. Isso tudo foi muito bem feito pelo Departamento de Torcidas do Grêmio, que esteve lá mais de uma vez. Uma semana antes, né? Uma semana até antes, viu, Rec? Já tinha ido uma vez o Thiago. O Thiago Floriano foi lá na Argentina, conversou e tal. Eles fizeram... Na verdade, foi feito um grande trabalho. Que, assim, problemas houveram, mas foram de pequena monta, sabe? Não houveram grandes problemas. Mas foi com a torcida organizada e durante o... Após o jogo, no fim do jogo, a torcida deles estava... Como já estava decidido, eles já viram que não conseguiriam mesmo reverter o resultado. Estavam fazendo uma... Forçando lá as grades para tentar derrubar, para invadir a nossa área e tal. E depois algumas pedras que vieram de fora do estádio, que algumas pessoas saíram com pequenos ferimentos, mas houveram. Mas não foram, assim, nada parecido como em 2007, que eu estive lá e aí eu, particularmente, com meus filhos, tive problemas enormes. Não houve nada disso, assim. Então foi o tratamento e toda a preparação para isso foi muito bem feito. Deu um sururu na saída do estádio, porque alguns quiseram tirar satisfações porque estavam jogando pedra para cima da torcida do Grêmio, né? Exatamente. Aí deram uma decidinha ali e os caras quiseram invadir. Chegaram a invadir, né? Chegou a dar briga e tudo mais, né? Mas brigaram mais com os policiais... Foi o enfrentamento, foi com a polícia, porque o pessoal que... Teve uns lá que chamaram de os valentões, mas é pessoal que gosta de fazer esse enfrentamento, tem do lado de lá e tem do lado de cá. Isso a gente sabe, não precisa fazer aqui defesa nem acusação de ninguém, mas assim, quando começaram a jogar pedras, realmente desceram várias pessoas e foram lá na polícia para dizer, pô, estão atirando pedra e aí começou o enfrentamento, a polícia começou a jogar bomba, bola de borracha e tal e apareceram várias pessoas lá com algum ferimento. Mas eles foram lá de encontro para tentar reverter isso aí. Mas parece que foi, a gente não viu como é que foi... Mas para o que se desenhava, para o que se dizia, e não ficou muito apertado ali o canto da torcida do Grêmio? Não, a gente teve que ver o jogo em pé, mas na verdade a gente... o que foi? O Grêmio inicialmente recebeu 4 mil ingressos, como a demanda era em torno de 10 mil, o Grêmio fez uma nova solicitação de mais mil, conseguiu. E a notícia que se teve lá na Argentina é que o Lanús, lá na Argentina, tinha vendido mais 750 ingressos. Essa é a notícia. Então, em tese tiraram quase 6 mil pessoas, mas conseguimos ver o jogo apertado em pé, mas se viu o jogo. Então, ali não tinha 5 mil, tinha 5.750. 750, esse era o número, é bastante gente. Sabe que o Chico Novo Eléctrico tem até bastante experiência em público, por óbvio, né, está há tantos anos lidando com isso, né? E o Chico diz, olha, ali não cabe 4 mil pessoas. Mas eu cheguei no estádio e fiquei mais preocupado. Mas depois... Ninguém viu o jogo sentado, todo mundo viu o jogo em pé e bem apertado. Quando se faz o cálculo, se pensa em pessoas sentadas, né? Sentados não caberiam 4 mil, de fato, naqueles 4 mil. Não caberiam. Não, isso não, não caberiam. Não, acho que a dúvida que se levantou, inclusive, era se tinha... Professor Ricardo, boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite ao pessoal de casa. Inclusive, se o estádio tinha a capacidade que eles estavam dizendo ter. Isso houve ali uma... Parecia que o estádio era um pouco mais acanhado do que a dimensão, até por conta da questão de regulamento, de libertadores, enfim. Eu acho que não cabe 47 mil. Fazendo a conta pela área, eu fiz esse cálculo, eu fiquei olhando lá com o pessoal que estava comigo, vamos fazer uma conta de 6 mil, 6 mil de um lado, 6 mil de outro, 4 vezes 6 mil, o que sobrava não dava os outros 16 mil. 6 vezes 4, 24, não daria os outros 16 mil. Não, a gente falava em 47 mil, né? Não dava o saldo que seria de 30 mil. Foi esse o cálculo que eu fiz na televisão, por isso que eu levantei esse assunto. Até a questão de ter ou não 6 mil pessoas passa um pouco por isso. Porque visualmente olhando, o primeiro sentimento que eu tive era, não vai entrar 4 mil lá. Mas se o estádio era maior, como eles disseram, talvez tivesse realmente essas 6 mil pessoas, quase 6 mil pessoas. No nosso caso, a gente estava vendo em pé, agora todo o resto do estádio estava sentado, né? Então aí o número de pessoas por metro quadrado, digamos assim, é menor, né? Entendeu? Mas com a festa, o Grêmio marcando gols cedo, foi até melhor assistir em pé. Ah, não, ficou fácil. Ninguém assistiria a ser atada. A gente passou o tempo inteiro abraçado. Eu na semifinal, na semifinal do Grêmio e Ponte Preta no Olímpico, que foi o maior público da história do Olímpico... 100 mil pessoas. Eu estava lá. Eu estava lá também. E eu assisti o jogo, eu iniciei o jogo acocado na frente do meu pai e do meu irmão. Então assim, se tu for pensar nessa proporção, por que eu estou trazendo essa lembrança? O Olímpico não podia entrar 100 mil pessoas ali. Não podia entrar 100 mil pessoas no Olímpico, não tinha capacidade. Mas de fato, naquele dia, tinha mais de 90 mil. Não sei se os números eram verdadeiros ou não, mas para que isso acontecesse, nós também não sentamos no início do jogo. Depois sobe, desce, sobe, desce. Vou até dizer mais. Ainda bem que nós não ganhamos aquele jogo. Ainda bem que não saiu gol naquele ali. Porque cada movimento que dava, só de ver o ataque do Grêmio, o Olímpico balançava de uma maneira. Mas enfim, dizem que tinha mais de 90 mil pessoas naquele dia. Foi o a zero contra o Oswaldo, que depois veio para o Grêmio. Exatamente. Tem uma informação, até eu recebi essa informação extra-oficial, que o público na Arena, que foi declarado em 56, na verdade foi em 62. Eu que vou ao jogo do Grêmio, eu vou em todos os jogos do Grêmio, sou conselheiro e uso a tribuna, porque é um lugar ótimo de ver o jogo, é muito bom mesmo de ver a posicionamento ali. Eu vi o jogo, eu, meu filho e mais uma turma de mais umas 20 pessoas, vimos o jogo em pé, porque não tinha lugar na tribuna. Não tinha lugar, tivemos nem em pé. Mas tinha claros no campo. E afeita a contagem na tribuna. Eu acho que 56 ficou bem divulgado. Olha, a informação de... Bom, mas a respeito é com a informação. A informação é que sempre é mais... E de gente do negócio dos números. É que daqui a pouco, quando se chega a um número desses... Porque o maior público foi contra o Hamburgo. É que assim, eu quero... E aí sim tinha um... A gente via que tinha. É que é feito um... O cálculo é feito pelo... Digamos aqui, naquela parte de cima, que é uma parte que é do Grêmio, é feita uma média dos sócios que vão e o resto... O saldo teórico, né? É vendido. Tá entendendo? Então foram vendidos, mas foram mais sócios do que a média. Não sei se deu para entender aqui. Por exemplo, o Grêmio por jogo tem lá, vamos dizer, 20 mil lugares na área, lá no Anel Superior. Então, desses 20 mil lugares, os sócios ocupam 15 mil por jogo na média. Então foi pensado em tese que 15 mil usariam. Mas naquele jogo foram os 20 mil. Aqueles 5 mil que foram vendidos tiveram que se acomodar lá de outro jeito. E ninguém reclamou, né? Entendi. Ninguém reclamou, não. Todo o interesse que a gente ganhou. O resultado... O cálculo do sócio sempre vai ser presumido em cima daqueles que não têm adquirido. A menos que haja... Essa história de avisa antes, tu pode mudar de ideia no meio do caminho, né? É, não tem chequinho, chequeado, não tem que determinar isso. Ainda não existe, né? Não existe isso. Não tem nem como proibir, né? Isso determinaria a possibilidade ou não de ingresso, né? Que devolvesse o ingresso e trocasse por alguma outra coisa. É, mas é muito burocrático. Só se fosse um balcão. Isso não tá implementado ainda no Grêmio. Porque na Europa, por exemplo, o cara compra ingresso de toda a competição. Aí tu já calcula, né? E aí o cara, quando devolve o ingresso, ele faz uma negociação com o clube. É, ele disponibiliza o ingresso e cede o lugar, recebe o percentual. Ganha de volta, é, alguma parte. Ganha o percentual de volta. O clube ganha também. Todos ganham. É, o ganha ganha. É, é isso aí. Porque o cara também não pode prever como é que o clube vai ir, o time vai ir ao longo da competição. Daqui a pouco o cara desanima no meio da competição. Eu me lembro que na... E aqui nós não temos essa cultura também. Na Copa da Espanha, que não tinha, não existia, não era nem a cultura, não existia nem o formato de venda de sócio, de cadeira numerada, aquela coisa toda. Eu lembro que na Copa da Espanha nos chamou muita atenção que a Confederação, a Federação Internacional, ela teve que comprar os ingressos dos sócios do Barcelona para usar o campo nu na época para poder vender para a Copa do Mundo. Então houve uma negociação. E ao fazer isso, aí tu tem o controle total, porque os ingressos estão de tua posse. Tu vai saber quem comprou e quem não vendeu. Mas naquele momento houve um acordo comercial com o sócio, que obviamente foi representado pelo clube naquele momento. Se a Federação vendesse, a Confederação vendesse ou não, era outra coisa. Mas o direito, ou seja, não tinha como haver o sócio que não confirmou e que acabasse indo depois. Sim, sim. E eu me lembro que chamou muito a atenção dessa negociação na época. Estou falando de 82, né? Copa da Espanha. 82? É, 82. O Brasil tinha aquele timaço e acabou não ganhando. E passados alguns bons anos, ainda se discute isso. Mundial do Grêmio, o que vocês acham? O Real Madrid é quase imbatível? Está provando aí que dá para ganhar. A fase não é boa. Se a gente pega a escalação, parece um time imbatível. Parece não, na escalação é o melhor time do mundo. Individualmente é inquestionável, né? Agora o momento, sabe como é? O futebol também é momento, né? Bastante momento, né? Os jogadores individualmente... O próprio Cristiano Ronaldo não... Não sei, parece que fez um gol ou dois só no campeonato. Até agora, né? Foram poucos gols em relação à média. Ele tem uma média de um ou mais até, né? Por jogo do campeonato espanhol. Ele está muito aquém disso aí. Não está numa boa fase. Tem que ser reconhecido isso. Agora, se pega a escalação, como tu estava bem dizendo. Pega a escalação do Real Madrid, é uma seleção do mundo, né? É um negócio impressionante. São jogadores de seleção e destaques na seleção. Na sua seleção. Eu vejo assim, é um campeonato... Tem dois da nossa, o Marcelo e o Casimiro. Apesar de que a gente tem que jogar um... Desculpe, Roberto. Não, por favor. A gente está falando do Real Madrid, mas nós temos dois exemplos negativos de times brasileiros aqui, né? Um não precisa citar, que é daqui. E o outro é o Atlético Mineiro, né? Que não chegaram na final contra o... É, tem que respeitar o Pachuca. Tem que respeitar. O Diamonds. Esses times mexicanos são complicados. É o jogo da vida deles, né? De onde é que é o outro mesmo? Da China? Hein, Maurício? É o... Nem o Maurício vem formado. Diamonds. Diamonds? É, é. É da China... Bom, de qualquer forma, é a fase inicial. Não, não é jogo jogado, né? Não é jogo jogado. Não tem mais jogo jogado. Eu acho que o Real Madrid é favorito, tem que ser determinado como favorito. Eu espero que o Grêmio não se desmobilize com essa festa toda, que é merecida, justa. Mas o Real Madrid é favorito, pelos nomes, pelas pessoas que tem. Eu concordo que o equilíbrio que existe e a possibilidade do Grêmio ganhar está justamente nos momentos. Acho que o momento do Grêmio, você citaste na tua abertura, a questão do segundo tempo e depois do primeiro tempo lá. Eu coloco também o jogo de Guayaquil contra o Barcelona, aquele tempo também que o Grêmio jogou. Acho que se o Grêmio conseguir jogar 90 minutos e veja que nesses três jogos citados, o Grêmio não jogou os 90 minutos assim. Acho que se o Grêmio jogar os 90 minutos como um tempo de cada um desses jogos citados, eu acho que o Grêmio tem condições de ganhar pelo momento dos dois. O Grêmio cresceu na hora certa, né? A partir do jogo do Corinthians. O Grêmio fez os jogos da Libertadores da América de forma distinta, né? Nem que fosse um tempo em cada jogo. Eu só lamento que o Grêmio não tem tempo útil, e por regulamento, obviamente, de contratar um atacante. Eu acho que talvez o Grêmio precisar, a não ser que o Renato nos surpreenda mais uma vez, porque tem uma coisa que eu não falo mais na minha vida e do Renato, né? Não falo mais. Aliás, deixa eu te fazer um agradecimento, vou fazer um parênteses aqui. Primeiro, é a primeira vez que tu me convida que tem um Grêmio está comigo. Eu acho que é justo, depois do título, que tivessem Grêmio está aí, né? Em primeiro lugar, isso. Segundo, dizer que eu não errei nada até hoje, né? Inclusive, lá contra o Guayaquil, no programa aqui daquela noite, eu disse, hoje nós ganhamos lá. Porque era só fazer a leitura do jogo. Eles tinham que vir para cima por conta do gol qualificado, coisa que não foi na final. Mas naquele momento ainda tinha o gol qualificado. Era certo que eles viriam para cima e era certo que o Grêmio ia fazer gol naquele jogo, na minha avaliação. Só errei o Guto. Eu não imaginei que o Inter ia demitir o Guto, o resto. Eu acho que... Mas eu vejo assim, o Grêmio, para esse jogo agora de Abu Dhabi, eu sinto que ainda a carência do Grêmio é o ataque para um jogo que talvez uma bola possa definir o jogo. Me lembro daquela única bola do Jardel naquele Mundial contra o Ajax que não entrou e poderia ter sido o gol do título. Eu acho que isso é o que me preocupa para esse jogo. E era o Jardel, né? E era o Jardel. A melhor fase da vida dele. Tirando o fato de nós ter jogado o jogo inteiro com um a menos, né? Mas precisava de um atacante. E nesse jogo contra o Real Madrid nós não vamos ter quatro ou cinco chances. É certo que não. Podemos ir bem, mas quatro, cinco chances é difícil de imaginar. O confronto do Grêmio na semifinal do Mundial é contra o Pachuca ou o Vallad-Casablanca, que é o time de Marrocos que ganhou o campeonato, o equivalente a Libertadores da África. O Diamonds é o adversário do... É, ele enfrenta, o Diamonds enfrenta nas quartas de final... Não, ele não enfrenta diretamente o Real Madrid. Ele enfrenta nas quartas de final quem vencer do campeão nacional contra o campeão da Oceania. O Diamonds é o campeão da Ásia. Ele é o Mazembe da época, né? Não, o Casablanca. Então, o Casablanca é o Mazembe. É o Mazembe. É o equivalente, é o vencedor do campeonato da África. Esse time foi o que ganhou o campeonato da África. É o Mazembe. O Casablanca é de Marrocos. Eu vi esse jogo contra um time da... O time dos caras é bom. É bom, hein? É, oito briga passar pelos mexicanos. Enfrentam com o Pachuca. Individualmente, tem. Esse jogo é no sábado, dia 9, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Eu não vi o Pachuca jogar, mas vou dizer que me assusta sempre jogar contra time mexicano. É, mas esse Pachuca, quando jogou contra o Internacional, meu Deus do céu. Tomou um balaio aqui. Perdeu lá e perdeu aqui. Mas, de qualquer forma... É, não é jogo jogado. Não dá pra pensar... Perdeu a classificação pro mexicano, em 2015, pro Tigres. Porque por terem dinheiro, eles daqui a pouco, de uma hora pra outra, cacifam, né? Sim, contrataram aquele francês atacante. E eu não sei quando foi a final deles lá, no México, pra ver se eles tiveram tempo e regulamento pra poder. O Grêmio, mesmo que quisesse, não ia poder mais contratar. Tanto que o Cícero não vai por causa disso. Não pode pelo... Não pode. Foi contratado já depois do prazo. Eu não sei como é que é, porque a Argentina e alguns países americanos fazem o calendário europeu. Tem tempo de trocar e colocar gente. O Cícero não vai pro Mundial, mas vai ficar aqui, né? Tem que ficar. O Grêmio vai ficar com o Cícero. Tem que ficar. É um jogador bem interessante, né? É muito bom jogador. Porque ele tem o mesmo nível dos titulares. Mesmo nível que eu digo, ele não vai cair muito em relação aos titulares. Se bobear, ele vai ser titular do Grêmio ano passado. No ano que vem, próximo ano. É, depende do que vai acontecer com o Arthur. Depende do que vai acontecer com o Barros. É, a janela agora vai... Fernandinho. Fernandinho agora não tem como não renovar, né? Com esse gol. Mas eu não sei a que preço. O presidente Romildo, aliás, que é o grande artífice de tudo isso que está acontecendo no Grêmio. Eu acho que a maior virtude dele, ou a melhor virtude dele, é quantificar. Tanto é que ele deixou o Barros e o Fernandinho, não foi de graça para depois. Está bem, tem o desejo dos jogadores. Apareceu uma suposta proposta do Corinthians pelo Fernandinho. E tinha um contrato em vigor. Não tinha por que apressar, porque o Grêmio tinha outras urgências. O Grêmio tinha que renovar com o Luan, porque depois podia ser tarde. O Grêmio tinha que agradar o Arthur, até para ele ter todo esse crescimento que ele teve. E também para dar uma segurada legal para terminar a onda daqui, dali. Tá, tem onda agora, mas tudo bem. Mas agora com outro preço. Se quiser levar na marra, não vai levar. Então o Grêmio prorrogou o contrato do Arthur. O Grêmio tinha, e ainda carece de um que outro detalhe, para prorrogar o contrato até 2020 do Cânia. O Grêmio tinha que ter um lateral esquerdo titular. Acertou hoje o Bruno Cortes por dois anos. Então, o Léo Moro, o Grêmio já tinha resolvido porque era fácil. O Léo Moro, o Grêmio já tinha resolvido antes. Então é tudo muito bem quantificadinho. E esses dois outros que eu citei, Fernandinho e Barros, custam caro. E não tinham custo-benefício. E o Barros só quer acertar e conversar depois do Mundial, porque ele ainda quer recuperar o custo-benefício. Mas, Reck, eu aí quero acrescentar e corroborar contigo na tua fala do mérito do presidente. E quero te dizer o seguinte, existe na dimensão da lista que tu deste de renovação aí, existe uma dimensão muito maior que não dá nem para relacionar como sendo todas elas de mesma grandeza. Ou seja, o presidente conseguir renovar com o Luan quase aos 45 minutos. O presidente e o Renato, né? Sim, não, muito bem. Mas aí, e o Arthur, pela idade dos dois, é muito diferente de renovar com o Cortes, Kahneman. Adoro o Kahneman e tal. Agora, esses são dois jogadores que são a mina de ouro do Grêmio, Vidi e Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, a dimensão dessas duas renovações é muito maior do que qualquer outra renovação. E vê que o Grêmio agora está se igualando nesse quesito ao Internacional. Que o Internacional de 2003 pra cá foi o time brasileiro que mais arrecadou dinheiro em vendas. O segundo tinha sido o Cruzeiro, se não estou enganado. O Grêmio era o quarto. O terceiro foi o Corinthians e o quarto era o Grêmio. O quinto era o Grêmio. Tinha o Atlético Mineiro, também tinha rendido com bastante gente. Agora, quando o Grêmio chega nesse patamar de vendas por um valor maior, o Grêmio chega com reserva técnica. O Grêmio vendeu os dois que não eram os melhores. O Grêmio vendeu o Wallace e o Pedro Rocha e tinha ainda pra vender o Arthur e o Luan. E não precisou porque foi uma sequência ilógica. A lógica seria ir o Luan antes. E o Luan não quis ir. Depois, quando o Arthur começou a jogar aquela enormidade, poderia ser até o Arthur. Foi o Pedro Rocha. Foi o Wallace lá atrás. Então, o Grêmio até nisso conseguiu concatenar bem. Sim, doito. Cresceu o Michel, cresceu o Arthur. Que não precisou jogar o Michel. O Barrios, na hora que precisou corresponder, até correspondeu. Ele não correspondeu no final agora, mas o Grêmio conseguiu suprir uma absoluta ausência do Barrios. Na partida de decisão lá em Lanúsio, eu disse, pô, bota o Jael. Já estava 2x0. Pelo menos uma homenagem pra alguém que vai se matar pra fazer o gol, né? Porque, pô, o Barrios perdeu um gol quando estava 2x0. Podia ali fazer o 3x0. E depois, quando estava 2x1, de novo perdeu um gol. Já no 0x0, ele deu um chute, que a bola picou. Aqueles que tu gosta de chutar na veia, que a gente chama, né? A bola saiu muito deslocada. Eu acho que ele não está, eu concordo contigo. E acho que o Barrios teve um bom momento no game. Um bom momento, que terminou, inclusive, com o gol da semifinal, quartas de final, né? Aquele gol de cabeça daquele 1x0 lá. Antes e depois do Barrios, eu não justifico que seja um grande jogador pra colocar que seja uma renovação tão importante quanto o Luan e o Arthur. Não tem nem comparação. Voltando só um pouquinho com relação à questão das vendas, aí uma coisa, uma das coisas, entre as várias coisas que o presidente Romildo, que ele é um grande gestor, isso eu reconheço, participo bastante com ele lá. Ele sabe muito bem valorizar, as vendas que ele fez foram muito bem feitas. Sobre valorizar muito os jogadores. Mas foi a fase? Em gestões anteriores, a gente vendeu jogadores com nível parecido com esses jogadores que a gente tem hoje aí, tipo o... Carlos Eduardo. Douglas Costa, por exemplo. Douglas Costa, Carlos Eduardo. É, por valores muito inferiores. Valores muito inferiores a esse que a gente está trabalhando hoje. O Wallace foi vendido por 10 milhões de euros. E nós ficamos aqui esperando que era barato. E era barato. Mas deve ter sido a maior venda do Grêmio nos últimos anos, né? 10 milhões. Não, já superou. O Pedro Rocha foi 12. Eu digo naquele momento foi. Naquele momento era. Naquele era. Olha, o Pedro Rocha foi vendido por 12, o Luan, que tinha oferta de 15, 16. Olha, tudo bem, o Pedro Rocha é um muito bom jogador, mas o Luan está um patamar bem acima, né? Entendeu? E ele conseguiu colocar nesse rolado. O presidente tem uma frase, o presidente tem uma frase. Eu entrevistei o presidente na quarta-feira de manhã no hotel. E ele disse o seguinte. Eu disse, olha, o pessoal do Barcelona está aí. O que o senhor acha? Vai arrecadar uma fortuna pelo Arthur? Isso é bom ou ruim esses caras estarem tanto em cima, né? Porque já tiveram no jogo em Porto Alegre. Estão aqui. Aí o presidente disse o seguinte. O jovem pode ir embora do Grêmio. Vai ser valorizado. Mas primeiro ele tem que deixar um legado aqui. Tem que deixar conquista. Tem que deixar desempenho anterior aqui e tal. Como se dissesse. Vai sair contra a minha vontade e se houver muita forçação de barra. Ele não está preocupado se vai entrar mais 5, mais 6, mais 7. Não, é 25, não vou baixar para 9. E depois daqueles... É muito firme nisso. E depois daquele segundo gol do Luan, os russos devem estar pensando, por que eu não dei uns 5 ou 6 a mais milhões de dias? Mas eu não sei se o Luan iria. Estamos brincando, mas certamente ele se valorizou muito e esse jogo de final de ano agora contra... Vamos torcer que seja o Real Madrid. Existia, na verdade, a nossa necessidade de fechamento do... Fechamento de caixa. Existia a necessidade de vender alguém. O Luan nunca foi... Ele sempre declarou que não gostaria de sair. O Luan, nas entrevistas depois do jogo, ele concedeu várias entrevistas para emissoras de TV, teve até as provocações, enfim. Mas em uma delas ele disse, eu estaria ganhando 5 vezes mais na Rússia, mas eu não quis sair. Ele sempre deixou isso. Ah, ele vai se valorizar. Ele vai se valorizar. E ali ele já criou também um patamar para uma futura venda. Olha, eu ia ganhar 5 vezes mais, agora tem que ganhar. E depois desse gol que ele fez lá, em qualquer lugar no mundo... Só para não deixar passar, que a gente estava debatendo antes ali, o Pachuca se classificou para o Mundial no dia 26 de abril. Então foi o que eu disse. Já há um bom tempo. Então é o calendário europeu. Então assim, é um time que se preparou para o Mundial se quiser. Se tiver dinheiro no caixa, ele se prepara com uma nova possibilidade de inscrição de jogadores, como o Real Madrid, que teve a janela de contratação e venda. Sabendo que estaria no Mundial. Mas no caso do Pachuca, agora no Campeonato Mexicano, na primeira fase da Liga Mexicana, da Apertura, ele terminou em 12º. Passavam 8 para a fase seguinte, ele terminou em 12º de 18 equipes. Foram 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Quanto tempo faz isso? Isso foi agora. Na Liga, uma apertura. Se a apertura é o 2º semestre. É o que acontece no 2º semestre. A última partida antes do Mundial do Pachuca, deixa eu buscar aqui exatamente o jogo, mas foi uma partida pela Copa do México, como ele está fora dos matas da Liga Mexicana, foi pela Copa do México, ele ganhou do Atlântico por 2x0 no dia 22. Depois desse jogo, o próximo compromisso é só o Mundial de Clube. Então, ele tem um bom espaçamento até o Mundial. O Brasil, só para recordar aqui para quem ligou a TV agora, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia, mas como isso já ficou batido ao longo do dia, só para recuperar mesmo. No dia 17 de junho, 3 da tarde, Brasil e Suíça em Rostov. O Brasil estreando contra a Suíça, já já vamos falar sobre o primeiro adversário brasileiro. Depois, no dia 22, numa sexta-feira, 9 da manhã, Brasil e Costa Rica. Ou seja, os patrões... Bom, o primeiro jogo é num domingo, então não tem problema com o patrão. Mas numa sexta-feira, 9 horas, dá para trabalhar de tarde. Brasil e Costa Rica não tem problema nenhum. Começa 2 da tarde. O patrão bonzinho que liberar, libera num turno só. 27 de junho, numa quarta-feira, 3 da tarde, dá para trabalhar de manhã, Brasil e Sérvia. Se o Brasil avançar para as oitavas, o Brasil pode pegar Alemanha, México, Suécia ou Coreia. Em passando, aí tem que ver o desdobramento todo, porque poderá pegar a Inglaterra, como disse aqui o Maurício na abertura do programa. E o segundo jogo do Brasil, Ré, que é em São Petersburgo, que é o estádio mais caro, o estádio de São Petersburgo mais caro da Copa. 1 bilhão e 400 milhões de dólares investidos. E será a maior viagem do Brasil. Como o Brasil vai ficar em Sochi, que é no sul, São Petersburgo é no norte, será a maior viagem no primeiro período. Eu acho... O Brasil vai fazer 7 mil quilômetros pelo sorteio, disputando as fases, vai percorrer 7 mil quilômetros. O primeiro jogo é como se fosse até Porto Alegre e Florianópolis. Desses 7 mil quilômetros, bem mais do que a metade é na segunda viagem, que é São Petersburgo. Pela distância, seria, sei lá, Porto Alegre, Bahia, Porto Alegre, qualquer coisa assim. Seria uma viagem, embora vai ter uma estrutura... O que não pode programar bem a trajetória é a Rússia, que foi o Brasil aqui, sabia sempre onde é que ia jogar. Não, e assim, né, aqui é tudo primeira classe, vamos combinar, né? É, e o terceiro jogo é em Moscou, né? Não tem muito problema. Aí com bastante atração para o mundo inteiro. São... É, mas essa possibilidade de pegar a Alemanha, ela é bem forte, né? Basta um ser segundo. É um empate de uma dessas seleções. É, mas pelas chaves aí, vai ser difícil, né? Acho que o Brasil vai tranquilamente... Primeiro e a Alemanha primeiro. Toda a possibilidade de ser primeiro e a Alemanha... México, Suécia e Coreia. México, Coreia e Suécia. Aí não tem como a Alemanha só se se atrapalhar com a Suécia, né? Porque os outros não dá, né? Ah, acho que a Alemanha... O time que a Alemanha tem. A Alemanha é favorita ao campeonato. Não, o problema é... A questão é o primeiro ou o segundo que pode se atrapalhar com algum... Será que é mais favorito que a Inglaterra? Ah, eu acho que é. Eu acho que é. A Inglaterra é o time da moda. Como a Bélgica já foi o time da moda, como a Dinamarca já foi o time da moda, como a Holanda já foi o time da moda, a questão é confirmar. Vamos ver qual moda que vai seguir no confronto. É o último do grupo, Bélgica e Inglaterra no grupo G. É, ali vai decidir provavelmente quem vai jogar no Brasil. Eu acho assim, o Brasil não deve ter dificuldade, minha opinião, não deve ter dificuldade na primeira fase. A maior dificuldade do Brasil é na segunda fase, independente da Alemanha ser a primeira. Se for pegar o México, tá? Porque tu pode pegar o México e tu pode pegar a Suécia, que não é um time ruim. A Suécia tirou a Itália da Copa. Tirou a Itália da Copa. Então, acho que a segunda fase do Brasil é mais complicada. Até menos que a terceira. Porque se o Brasil classifica bem na primeira e passa a segunda fase, no caso as oitavas, o Brasil vai com moral e já vai como favorito. Pelas circunstâncias do campeonato. O Brasil, quando chega numa quarta de final, ele já é favorito. Não digo que ele vai ser favorito à Copa ou à final. Acho, repito, que a Alemanha ainda é o time a ser batido na Copa do Mundo. Mas o Brasil sempre vai se colocar. Como a Argentina vai se colocar sempre como uma finalista, uma favorita, nos jogos que fizer. Acho que existe um equilíbrio, uma pena que esse equilíbrio é justamente na chave da Alemanha, que é então o jogo posterior, a fase posterior. E acho que tem um outro equilíbrio, tu também citaste, pensa igual, que é o último grupo, que é um equilíbrio total, porém de baixo. Polônia já se classificou na bacia das almas. Senegal é imprevisível. De vez em quando um time desses aí aparece jogando bem, né? Citei o Irã há pouco aí. Costa Rica jogou bem a última Copa do Mundo. Num esquema com cinco zagueiros, né? Cinco, três, dois. Turquia já foi surpresa, Japão já foi... O Paraguai do Gamarra já foi surpresa, porque... Com Carpejane. Com Carpejane. Sempre tem uma seleção e essa a gente não tem como saber qual é, né? Mas eu acho que é a hora da Bélgica parar de ser seleção pequena e agora comprovar que é uma geração boa que está vindo por aí. Eu vou dizer uma coisa... É que não se enova muito lá, né? E eles são pra igualdade. É, é um país pequeno, né? É um país pequeno. Sempre tem. Mas, Rek, eu vou dizer uma coisa que sempre me incomodou. Eu torci muito que a Argentina não fosse a Copa como torcedor, não como desportista. Como desportista, lamento a Itália não ter ido e teria lamentado, evidentemente, se a Argentina não fosse. A Holanda não está na Copa. Mas, mas, eu acho que a time da Argentina vai ser um problema nessa Copa. Eu acho que a Argentina tem muito pra crescer. Ele tem muito jogador que ele não foi testado ainda. Esses meninos que estão... E São Paulo, quando deram tempo, ele ajeitou o Chile, né? Agora ele vai ter tempo de montar esse time. A hora de tirar a Argentina, passou. Agora, esse de bala que não jogou ainda... É, e é bom, né? Tem uma série de marco que é um jogador... Tem vários jogadores que não foram testados ainda. E aí tu bota o Messi e o Di Maria em boas condições, que não estava bem o Di Maria também. São jogadores acima da média. Mas se nós pegarmos... O Messi viveu uma fase... Uma fase complicada na seleção. Mas nós fizemos a projeção do Brasil, que pode pegar a Alemanha na próxima fase e depois pode pegar a Inglaterra. Pegando a Argentina como exemplo. Grupo D pega o... Enfrenta o grupo C, pode pegar a França. Passando, enfrenta do A ou do B. Pode pegar Portugal, Espanha, Uruguai ou Rússia. Também não é um caminho fácil pra ele. Aí tu tá falando de quartas de final e em diante. Aí todos são bons. Mas são confrontos que também... É um caminho tão árduo quanto o do Brasil. Olha a dificuldade que o Brasil teve contra a China. Não, tava bem distribuído o chaveamento, tava bem distribuído ali. E desse ano... Não tem barbada pra ninguém. Logo que saiu o sorteio do primeiro parceiro, entre aspas, de Portugal no grupo 2, sendo a Espanha, você imaginou, não, esse pode ser o grupo da morte da Copa. Essa Copa não tem um grande grupo da morte como as outras. Não tem. E vou dizer mais. Se não é a Alemanha a cabeça de chave, seria o grupo da morte. Eu também não considero o grupo da morte, porque só é a morte pros dois. Porque a Alemanha vai classificar. Por isso que eu não considero também um grupo da morte. O problema é dos outros dois ali, que vão ter que... México e Suécia. México e Suécia. Na verdade, se for analisar todas as chaves que tem ali, a gente vai ver que o que gerou isso foi um planejamento muito bem feito da valoração, digamos assim... Não, mas deu coincidências. Deu coincidências. Por exemplo, a Dinamarca... Mas se tivesse três europeus, possibilidade de três... Tudo bem, mas assim... O Uruguai e a Dinamarca... Se tu olhares... Eu acompanhei ali, porque o horário de almoço eu consegui olhar o sorteio. Se tu pegar o Uruguai, tentando me recordar agora, e a própria Dinamarca, eles caíram num grupo onde o pote dois era fraco. Por isso que também criou um equilíbrio. Porque se, por exemplo, tivesse caído na chave do Uruguai ou da Dinamarca, poderia ter caído a Inglaterra. Poderia ter caído Suécia. Poderia ter tido um grupo da morte ali. Dinamarca é um grande time, mas pegou uma... Não é grupo da morte o grupo C, mas aí pode dar uma zebrinha. Tem tudo para dar uma zebrinha. França, Austrália, Peru e Dinamarca. Quem era o pote dois aí? Quem era o pote dois aí? Pote dois aqui, acho que era Dinamarca. E aí foi cair... Não sei. Era Dinamarca e caiu. E foi cair a Austrália ali. Ou seja, criou um equilíbrio natural. Como o Uruguai. Quais são os outros? Rússia e Uruguai? O Uruguai pega Arábia Saudita e Egito. É, então. É a mesma coisa. Acabou criando um equilíbrio natural. Aqui eu estava falando aqui do... Nós estávamos analisando o grupo mais nivelado por baixo. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. A Colômbia tem tudo para avançar. Para avançar. E depois, no cruzamento da fase posterior, ela pega Bélgica ou Inglaterra. Aqui também é um... É passável, mas é... Enfim. São bons confrontos. É, são bons confrontos. Bom, nós não falamos ainda de Internacional. O Internacional está tentando contratar primeiro os jogadores da Série B. Até porque a Série A nem terminou ainda, né? E nesse final de semana, se define exatamente a situação dos clubes que vão poder investir um pouco mais no ano que vem e os clubes que não terão de onde tirar. Quem vai jogar a Taça Libertadores da América, buscando recursos, sabe-se lá de onde, vai ter que contratar. Quem jogar a Taça Libertadores da América vai ter que ensinar o Vasco da Gama, por exemplo, que está sendo ajudado pelo Flamengo. Se o Flamengo for campeão, puxa o Vasco. E pode levar o Vasco direto para a fase de grupos aí. E eu ia comentar, naquele momento que tu falou das renovações, a questão do Fernandinho. Se o Flamengo for campeão, além de abrir mais uma vaga para Libertadores no Campeonato Brasileiro, provavelmente vai ter interesse em levar de volta o Fernandinho, que foi e voltou para o Grêmio. Teve uma passagem no Flamengo lá. E foi bem. E foi bem. Então ele teve um bom cartaz lá. Por isso que o Grêmio trouxe de volta. Se tu pensares dessa forma, se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, ele provavelmente vai buscar o Fernandinho e outros. Aí não tem como pensar. Além de abrir mais uma vaga. E já joga com o Grêmio em fevereiro pela Recopa. O Grêmio já terá decisão em fevereiro. Que o Grêmio vai estar votando de... Campeão da Sul-Americana, né? Da Sul-Americana. Que aí é a Recopa. É Flamengo e Grêmio. Flamengo é independente. Flamengo é independente. É o campeão da Sul-Americana. Mesmo assim, jogar contra um argentino é um horror, né? Não, sim. Seria melhor o Flamengo estar com o mesmo calendário, né? Porque o argentino vai estar no seu segundo semestre. Mas começa no meio do ano. É melhor pegar o Flamengo. Nesse ponto é melhor torcer pelo Flamengo. O Flamengo, na verdade, ele precisa ganhar esse título aí. Porque senão a situação do Rueda vai ficar insustentável. E aí eu não sei se o Renato vai renovar logo. Parece que se fala até que ele vai renovar antes de viajar. Ou então o Flamengo quer que entrar nessa parada aí. E aí vai ficar ruim pro Grêmio. Porque não é que o Renato queira ir pro Flamengo. É que o desespero do Flamengo é diretamente proporcional ao que ele recebe por mês. O torcedor sabe quanto o clube arrecada. Sabe o quanto ele pode dar para a maior torcida do Brasil. E hoje o Renato é o técnico mais cobiçado do Brasil. Depois do Tite é ele. Sim, já está no segundo treinador, né? Foi o Zé Ricardo, saiu e entrou o Rueda. E olha o número de contratações pesadas que o Flamengo fez. E não conseguiu formar time, né? O Flamengo tem um grande elenco. Um grande, um dos melhores do Brasil. Não encaixou, teve problema de lesão porque aquela zaga nunca se definiu. Mas Hever e Rodolfo pareciam que seriam. Mas não, jogou um monte de gente. Agora o Luan estava jogando. Mas assim... O Luan, desculpe. A defesa deles realmente foi onde eles fizeram. As contratações não foram contratações certas. Eles não investiram tanto na defesa. Não, mas a vinda do Rodolfo era pra isso, era pra resolver. Tudo bem, mas a gente conhece o Rodolfo, esteve bem no Grêmio aqui. Mas não é o zagueiro. Aí tem o Luan com 40 anos. Tem o... Qual é o outro zagueiro que tem lá? Me ajuda, Maurício. Tem o Hever. O Hever, o Rodolfo, o Luan... Tem o menino que estava jogando, que era da base, eu não lembro o nome. A defesa da zaga dele. Mas eu acho o Rodolfo um bom zagueiro. Não, é um bom zagueiro, mas assim... Fez uma boa campanha no Grêmio. O Rodolfo, inclusive, vai jogar, né? E o Hever está fora da... Embora o segundo jogo, né? Parar a lateral direita do Flamengo é a solução, né? Do Flamengo é o Pará. Sabe que a definição do último classificado do Campeonato Brasileiro só vai ficar para o dia 13 de dezembro. É. Porque ali é o segundo jogo da final da sua América. Ah, não vai ser verdade. Então todo mundo vai ter que esperar até o dia 13. Todo mundo não. Quem tiver na boca ali. Quem está disputando agora. Um, né? Um. Se vai ter ou se não vai ter. Ou dois, porque modifica as vagas na fase de grupos também, né? Então, uma coisa é iniciar em janeiro, outra coisa é iniciar mais à frente. Sim, tem vários envolvidos. Não, não, mas... Não, eu estou falando o último classificado via Campeonato Brasileiro. Sim, esse vai descobrir se vai para a primeira fase ou não. Mas quem tiver no meio da tabela vai ou para a fase de grupos ou para a primeira fase. Vai necessariamente para a fase de grupos. Por causa da colocação do Flamengo. É, depende. Apenas vai definir se vai ou não vai para o Libertador. Só isso. Que lugar está o Flamengo hoje no campeonato? Décimo? Não, não. O Flamengo está na boa ainda. Sexto, sétimo. Não, não, está mais. Eu faço que eu faço tudo. Não, não, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que os quatro que vão para o Libertador já estão definidos. Os quatro. O Flamengo é o sexto. Ele é sexto. Então foi o que eu disse. Sexto é seto. É o sexto lugar. O Grêmio. Só que hoje, até o sexto, até o Flamengo, o Flamengo hoje está indo para a fase de grupos. Porque o Grêmio e o Cruzeiro estão abrindo pagos. Se ganhar a sua americana, vai para a fase de grupos também? Sim, só que aí o Vasco, que é o sétimo, pode ir para a fase de grupos se o Flamengo confirmar pela sua americana. Ocupa a quarta vaga. É isso que o Maurício está dizendo. Ele está na quarta vaga da fase de grupos do Brasil. Só que se ele ocupar a vaga da sua americana, o Vasco vai ocupar essa vaga. O terceiro é Santos, o quarto é Cruzeiro? Corinthians, 7-2, campeão na Libertadores. Palmeiras, 6-3. Também. Libertadores. Segundo colocado, disputando ainda com o Grêmio e com o Santos nessa condição. Libertadores. Grêmio, 6-2, Libertadores, por óbvio. Santos, 6-2, Libertadores. Santos vai em casa com a Raim. Mas não são quatro que vão direto? Só que pelo Brasileiro estão indo Corinthians, Palmeiras, Santos e Flamengo. Porque o Cruzeiro garantiu pela Copa do Brasil e o Grêmio pela Libertadores. E se o Flamengo garantir pela sua americana, ele abre para o próximo. Abre para o Vasco. E aí o Vasco abre para a Chapecoense. O Cruzeiro é o quinto, com 56. A questão é o Grêmio como campeão e o quarto brasileiro é fase de grupos, é isso? O regulamento existe? Sempre são quatro. O Grêmio em terceiro e o Cruzeiro em quinto. Os dois abrem vaga. Quatro mais o campeão da Libertadores. Porque assim, são quatro, fase de grupos, quatro pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, que é o campeão da Copa do Brasil. O campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana abrem novas vagas na fase de grupos. Eu quero saber se o campeão sendo brasileiro, no caso do Grêmio, ele abre uma vaga mais porque ele é de quinto. Não é no grupo, não é no grupos. Ele ganha uma vaga na fase de grupos e não mexe nas vagas nacionais. Então, essa é a pergunta. Porque até o ano passado, o campeão da Sul-Americana tomava uma vaga no Campeonato Brasileiro. Agora ninguém toma vaga. São novas vagas. Tem mais, né? Tem mais vagas. Tem mais a vaga, né? Bom, mas aí é o seguinte, ó. Um time com 50% vai jogar a Libertadores da América. 50% no Campeonato Brasileiro vai jogar a Libertadores da América. O oitavo ou nono colocado vai ter 50%. O Flamengo hoje tem 47,7% de aproveitamento e está na fase de grupos da Libertadores. Agora vamos combinar que fazia três anos que o Brasil não ia bem na Libertadores e nas competições sul-americanas. Vai fazer um três anos, né? Porque o último campeão foi o Atlético Mineiro. Nos últimos dois, três anos se brigava muito mais por essa questão. Mas de 2010 para cá temos cinco campeões diferentes de Libertadores brasileiros. De 2010 para cá. Não se repetiu, né? Internacional, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio. Quer dizer... O Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo. É. O mais equilibrado do mundo. Sem dúvida. Não, não, não. Estou dizendo que a Libertadores teve cinco. Não, não, sim, sim. Mas eu digo por conta disso. Isso é um reflexo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais equilibrado. Sim, o maior que pode também. Tu vai me dizer que o Corinthians ia ser campeão esse ano? É. E tu olha os jogos do Corinthians do segundo turno e tu continua ainda dizendo que ele não seria campeão. Não era, mas é, mas é, mas... Mas... Agora, Márcio, vamos ver a briga. O Grêmio ajudou isso. A briga lá por baixo, vamos ver. Vamos ver. Só os últimos cinco estão brigando aí. O um já foi. Vamos lá. Quem... A ponte de dois já foram. Onde é preto. A gente perde o fio da meta porque agora ficamos focados na Libertadores. A ponte de preta também caiu. Já caiu. Pode chegar ao máximo de 42. E tem um com 42 já caindo. Então... É. Quem tá fora tá com 43, que é o Coritiba. Por isso que a ponte não consegue buscar. É, 43 já... E, aliás, pode ter uma confusão... Fora momentaneamente, né? Ele pode ainda... Fora momentaneamente. Na clara... Os dois... Porque quem tem 42 pode chegar a 45. Os dois que já caíram. São o Atlético Goianiense com 35 e a ponte com 39. Por isso que quebraram tudo lá e agora vai sair caro pra ponte de preta. Vai. Vai custar o que custou pro Atlético Paranense. Foi brigar com o Vasco lá em Joinville. E será que de fato podem transformar em 3x0 esse jogo? Eu acredito que não. Essa é uma possibilidade. Mas se for, muda também a ponta de baixo. Pode mudar a ponta de baixo. Porque vai mudar o saldo de pontos. Eu penso que isso não deva ocorrer. Mas levantaram essa possibilidade. O STJD levantou. E aí se tu dá uma... Não porque já deu mais do que 75% do tempo do jogo, mas isso que eu acho que não. 37% do jogo. É que a questão é a seguinte, Ré. Que tem um artigo no regulamento específico do Campeonato Brasileiro que diz que se uma equipe for a causadora de uma impossibilidade... O que acontece de prático é que a partida que terminou 3x2 pro Vitória, passaria a ser 3x0. E aí ele aumenta o saldo de pontos. O Vitória que tem hoje o saldo menos 7, teria menos 5. E a definição na última rodada pode ser o saldo de gols. E pode ser. E olha... A chance é grande. Hoje, pra se ter uma ideia, o Vitória é o 15º com 43 pontos, saldo menos 7. O Coritiba, que tá abaixo e é o primeiro pensando na zona, tem saldo menos 8. E Vitórias? Vitória está igual, 11x11. Então, daqui a pouco, se essas duas equipes perdem e o Sport e o Havaí passam, a definição pode ser de um, dois rebaixados pelo saldo de gols. Olha aqui, ó. A chance é boa. Falei antes da Recopa porque aí devendo as datas. Eu fui buscar aqui no meu Zalfa Rápio. 7 e 21. De fevereiro, de fevereiro. É muito perto, 7. Não, não vai ter treino até lá. O Grêmio tem que dar férias pros jogadores. O Grêmio joga dia 16 de dezembro, pensando numa final. Quinta-feira, tem que dar férias. Mas mesmo que o Grêmio não jogue a final, vai jogar terceiro e quarto no lugar. Joga terceiro e quarto no dia 15, mas dia 16, o jogo é considerado balizador. O que o Grêmio pode fazer, e aí é uma opção que o clube tem que fazer, é não dar 30 dias agora porque tem a parada da Copa. Tá, mas e aí? Vai priorizar o gauchão e a Recopa e o resto? Libertadores, o ano que vem, Copa do Brasil, o ano que vem. É que se o... Vai ter que dar férias lá em Abu Dhabi, já entra no avião em férias e no dia 15 de janeiro se apresenta pra uma pré-temporada de 15 dias, 20 dias. Vai dar 15 mais 7, porque tu falasse que é no dia 7. Mas bota aí, viaja, aquela coisa toda, uma pré-temporada de 17, 18 dias. É, mas tá bom. O campeonato do gaúcho, vão, tira o Brasil. Mas mantendo a base como o Grêmio tá fazendo, o entrosamento já é meio que natural. Porque o Grêmio não vai perder mais ninguém, muito dificilmente. Pode perder ali, pode perder Arthur e Luan na janela. Na verdade é o seguinte, né, já passou o tempo, né, que os caras voltavam com 15 quilos a mais, né, não tem mais isso, os caras são muito profissionais. Diminuiu da cachaça? Não, não tem mais essa história. O cara treina, faz exercícios, tem essas recomendações. Não, mas se ganhar o Mundial, a cachaça não vão diminuir nada. Ah, tudo bem, o avião lá na volta tava cheio de cerveja, mas normal isso, né, cara. Agora, os caras não vão passar 30 dias tomando cerveja e aumentando o peso, né, não é mais assim. E aí? Vamos voltar numa situação reverência. E o pior é que é verdade isso que você tá dizendo. Claro que sim. Fazendo uma projeção positiva, o Grêmio volta, voltaria de férias já 15, 16 de janeiro. Pensando em fase de grupos de libertadores, que é o primeiro compromisso importante do Grêmio, começa em março. Final de fevereiro e início de março. Então, há um tempo razoável pra fazer essa preparação, né? E acho que tem que desconsiderar o primeiro jogo da Recopa. Acho que tem que fazer uma pré-temporada imaginando que o dia 13, que é o segundo jogo da Recopa, é que começa o ano pro Grêmio. Mesmo que perca o primeiro jogo. Porque é mais importante uma boa preparação, porque o Grêmio vai ter de novo um calendário complexo, cheio de jogos. Eu acho que a preparação do Grêmio é fundamental, a pré-temporada é fundamental. Tá uma Copa do Mundo para, né? Não para a Série B, né? É, a Série A para. Então dá pra dar um pouco de férias ali, né? É verdade. Provavelmente 10 ou 15 dias das férias de todos os clubes serão nesse... O Inter, voltando ao Internacional, o Inter pode contratar dois jogadores do Lanús, eles especulam, né? Marconi e o Acosta. Os dois são bons, mas acho que o Marconi é mais fácil de fabricar. Aquele tipo de jogador. Me dá a posição que eu não consigo gravar. O Acosta é o que jogou com o Edilson, aquela guerra daqui e lá. São os dois melhores jogadores deles. E o Marconi é o que começa o jogo. É o volante. É o volante. Esse aí joga muito. O outro não me chamou muito. É, eles tinham lá o que faz o gol. O volante. O volante. E o do meio de campo, camisa dessa que tem uma idade ali. Esse aí é muito lento. É, pois é. Esse cara aqui não vai se crer. E o gol tem o centroavante lá. É bom. Ele perdeu dois gols, assim, perdeu. Mas também tem 37 anos, né? Mas chutou gol. Esse que tem 37 anos. Quer jogar no Rio Grande do Sul, né? É, mas acho que não sei. Depois do 2x0 no prêmio, teve uma jogada que ele recebeu da direita e chutou com uma raiva. Acho que dizendo, pô, se foi a competição, acho que se ele dá uma caprichada, ele fazia o gol. Mas deu-lhe um petardo, assim, que logo depois do segundo gol. Saiu na lateral da goleira. Saiu longe. Normalmente ele incomoda naquele tipo de conclusão. Mas com o jeito que tá pegando o goleiro do Grêmio, o Marcelo Grêmio, não tem como. É, tava dando tudo certo. Agora eu vou dizer uma coisa. O Tite tem que levar o Marcelo Grêmio. Isso é uma vergonha pro futebol. Se o cara pegar tudo que pegou... É um prêmio, né? Merecido, né? Ele, Arthur e Luan deveriam estar. Eu não digo nem o Jeromel. Eu acho que até a briga ali de zagueiro já tá meio fechada. E assim, eu acho que não é hora de inventar. Na cabeça do Tite, eu quero dizer. Eu não vou inventar lá atrás na zaga. Então ele vai com quem ele tem. Mas eu acho que Arthur e Luan e o Groi são jogadores que mereciam a convocação. O Arthur tá no nível da seleção. Agora é muito difícil na posição porque a turma ali é pesada. A turma ali é pesada. Se a final da Libertadores fosse em outubro e agora o Tite estivesse fazendo uma convocação pros amistosos, como fez contra a Inglaterra, agora ele levaria pra testar. Mas na última convocação, antes da Copa, é muito difícil apostar. Eu acho que tem mais chance de todos os três que a gente tá falando aqui. Marcelo Grêmio. Não, eu acho que pra mim o Luan tem mais chance porque tem vaga, tem dúvida no ataque. Mas a única posição que tem três é o gol. E não tem nenhuma unanimidade. O Alisson um pouquinho mais porque foi muitas vezes convocado como titular. Não pela quantidade, mas sempre titular, sempre titular, sempre titular. Quer dizer, tu tem um cara que hoje tá decidindo um campeonato, é jovem, tem um futuro ainda promissor. A mesma pergunta que eu fiz hoje é o meio-dia. Ah, bom. Eu não tive... Se o Dung merece ser criticado, o Tite vai ter que tomar o mesmo palco. Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque quando aconteceu aquela Copa do Dung e aquela desclassificação, tu olhava pro banco e tu não tinha alguém que dissesse assim, tá, mas quem é que pode ser criativo? Tinha o Nilmar. É, mas o Nilmar, dali pra frente, né? Ali no... Mas não era individual, né? Não era como o Neymar, que podia pegar a bola no meio do campo e levar, como o Luan faz hoje. Hoje, os últimos amistosos do Tite, tu vê que o time tá muito bem armado, está encaixado, acho que o Luan não tem nem que ser titular, mas tu pode tranquilamente dizer, ó, estamos perdendo o jogo. Bota uma criatividade ali, né? Ali teve três contestações do Dung. Ronaldinho Gaúcho, que podia ter ido, ainda tinha farinha no saco, o Neymar e o Ganso. Exatamente. Já voltamos. Antes que a gente volte a discutir coisas do futebol, professor, tem evento importante domingo. Neste domingo, FESLA, Festival de Esporte e Lazer da cidade de Canoas, é um evento bacana, começa às 14 horas lá no Parque Eduardo Gomes, é o dia inteiro, a tarde inteira e às 17h30 parece que tem um helicóptero que vai trazer alguém, um bom velhinho ali, que vai chegar lá também. Então, atração pra criançada também. É, pra todo mundo. Tem festival de muitas atrações, vamos ter lutas, jogos, é cultura, lazer e esporte pra gurizada, é só chegar lá. Onde e quando mesmo? Parque Eduardo Gomes, domingo a partir das 14h e a chegada do bom velhinho às 17h30. Hoje tivemos o sorteio da Copa do Mundo e o que chamou a atenção foi a presença dos treinadores, né? Nunca houve tantos. 32 seleções classificadas, 30 treinadores presentes. Ali se troca muita ideia, se confabula muitas coisas e tal, mas os técnicos estão ocupando sempre espaços maiores, mais importantes. A gente sempre disse, ah, mas o treinador tem que se restringir a sua função. Cada vez mais os técnicos não se constrangem em ocupar espaço. E, rec, a gente sabe que no modelo europeu o técnico é muito mais valorizado. Muito mais do que aqui. Lá o técnico entra diretamente nas contratações, participa e não tem esse negócio de se sustentar Tem um status diferente, né? E aí, assim como você citou o lado positivo, de 30 técnicos presentes, está o lado negativo. Dos presidentes de confederações, só o nosso não estava lá, por óbvio. Por que será, né? Não quis ir. Não quis, é, provavelmente. Ele estava negociando aí, para poder ir para a Copa da Rússia, né? Tentou um passaporte diplomático. Passaporte diplomático. Eu fosse, eu e ele não caía nessa cilagem. Agência de viagens da CBF não conseguiu... Não conseguiu o tempo, botar o nome dele no... Ficaram sabendo de última hora e não conseguiram uma passagem por isso. Vou comentar um pouquinho o que aconteceu com o Flamengo, né? Ver como essa história do futebol é uma história sinuosa, né? No mesmo ano em que nunca, depois de ter pensado que seria convocado, ele nunca pensou em ser convocado o Muralha, né? Foi convocado pelo Tite, para a seleção brasileira. Foi perdendo espaço no Flamengo. E agora, um goleiro que não jogava desde 2015. O César. César. Fechou o gol e classificou o Flamengo pegando o pênalti. Sentiu câimbra no meio do jogo e depois de sentir câimbra, já descontado, defende um pênalti. O futebol é fantástico, né? E o Viseu, que um dos líderes do clube queria dar nele num jogo, faz dois gols e classifica o Flamengo. Mas é muito bom jogador esse Viseu. É bom, é bom. Muito bom centroavante. E é espirituoso, né? Tu lembra lá... Não se faz o que ele fez, é bagacerice, né? Mas ele não engoliu o empurrão do cara. Ele mostrou personalidade, né? Não foi só o empurrãozinho. É um cara que é ligado. Bom, isso aí tem câmera, vão... Sem dúvida. Ficou bem caracterizado como agressão. Aquilo é agressão. Coisa que o zagueiro Rodrigo da Ponte Preta não se deu conta, né? Ah, idiota. Idiota. Ele fez duas vezes no mesmo lance. Não, eu tô citando isso porque na mesma proporção do Flamengo, que foi um belo exemplo teu, o exemplo da Ponte Preta, através do fato ocorrido com o Rodrigo, é um exemplo equivalente em grandeza, né? Porque a Ponte Preta provavelmente naquele dedaço botou a segunda divisão no mundo. Mas viu o que o Flamengo? O presidente fez nota oficial, dizendo a gente planeja tudo, o presidente faz, comete equipos e tal, e aí um funcionário, um jogador, estraga tudo o que foi feito pela direção. Triste isso. É, também vamos combinar que o... A Ponte Preta não foi também aquele jogo, foram 17 jogos. Pois é, é uma citação. Mas o bacana do futebol, só pra complementar o raciocínio, é isso, né? Ao mesmo tempo que tu consegue fazer um bom planejamento, e com isso tu consegue conquistas, mesmo que não sejam títulos, mas conquistas, o futebol também tem esse lado do imponderável, né? Aquilo tu não consegue imaginar que o dedaço, ou o goleiro vai pegar um pênalti não sei quanto tempo depois sem jogar. O Grêmio, retornando o assunto do Grêmio, fez um planejamento e tava dando tudo certo, né? Que recuperou, inclusive, o Groi, que tu falaste antes do intervalo. E recuperou o Bressan. O Bressan, perfeito. Já é o Justiço. É o tipo da situação que quem trabalha com esporte sabe que quando a coisa fecha de uma maneira, tu dificilmente procura. Não dá pra ser. Já voltamos, já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do nosso Cadeira Cativa, e eu quero chamar a atenção agora das melhores panelas do planeta. Você já sabe que agora tem dois anos de garantia. Claro que eu tô falando da Frigigold, né? Dois anos de garantia, panelas modernas, panelas com diversos tamanhos, de acordo com a necessidade da sua família. Não utiliza óleo. Só a economia que você faz em óleo de cozinha, você já vai ganhar o conjunto de panelas ao longo do tempo. Porque são panelas que duram 20, 30 anos. Claro que tem que ter uma boa conservação e tudo mais. Não vai sair raspando feito bicho. Mas mesmo assim, elas têm uma durabilidade impressionante. E outra, moldam o alimento. Dão cor pro alimento. Dão sabor pro alimento. Porque não precisa você utilizar um caminhão de óleo, por exemplo, um papuçal peixe. Não vai dar um outro sabor. O que vai dar sabor é justamente o tempero. Então a Frigigold, tá aí o telefone na tela. Você liga, o pessoal retorna. Retorna e você vai receber aí a sua Frigigold. Uma, duas, três, quatro, o conjunto inteiro. Vai financiar em 10 ou 12 prestações, de acordo com o que você tratar com os vendedores. E mais. Agora, se você é desconfiado, será que aquilo tudo que o REC fala, que o Luiz fala, que o Léo fala, será que tudo aquilo é verdadeiro? Bom, quer experimentar em casa? Pois a exposição inicial, a aula inicial, ou a demonstração inicial, é na sua casa e você não tem a obrigação de comprar. Não, não gostei. Acho que não foi tanta vantagem assim. Apesar que só tem vantagem. Você está vendo aí as imagens? Olha aí. Olha como é que fica bonito o ovo cozido aí. Fica inteirinho. Você só vai... Ovo frito. Ovo frito, né? Você só tem a demonstração ali de como ele fica, porque é uma necessidade comercial. Porque só no olhar, você já vai ver que ele tem... Ele toma formato, né? Está aí a carne, enfim, o peixe, o camarão, a banana. Tudo que você inventar, fica bem na sua Fridge Gold. Tampa de vidro, todo o conjunto, você comprando todo o conjunto, vem todo ele com tampas de vidro. Então, está aí o camarão sendo colocado também na sua Fridge Gold. Vai ligando. 40-03-42-20. O telefone está aí na tela. Você liga e imediatamente retorna a ligação. O Cabistane ia falar do aproveitamento dos jovens. É, a gente estava falando aqui de montagem de time e tal. E o que chama a atenção do Flamengo, né? É uma coisa que tem... É uma história do Flamengo negativa. Porque se a gente for considerar que o Adriano, por exemplo... Esse é o penúltimo bloco. Eu que me passei aqui. Eu sempre faço um comercial no começo. E hoje nós fomos direto, então. Só relembrando, fazendo um histórico aí, gente. O Grêmio teve aqui o Paulo Nunes, que foi muito pouco aproveitado no Flamengo. O Adriano foi vendido pelo Flamengo quando tinha 19 anos para a Europa. Não me lembro para qual time foi, mas foi vendido com essa idade. E foi o que foi o Adriano aí. Que depois se acabou por problemas... Interamou. É, por problemas psicológicos. Mas, enfim. Agora, por exemplo, a gente está vendo o Flamengo aí, os jogadores... O Maurício estava citando aqui, os jogadores que estão decidindo os jogos hoje não são os medalhões que o Flamengo adquiriu e gastou fortunas esse ano. Está aí o... O César fez a defesa e foi bem. O César é goleiro. Aos 5 minutos, 6 minutos, ele já fez uma defesa que ali ele ganhou confiança. Jogador da base. Jogador da base. Quantos goleiros o Flamengo colocou? Ele era o quarto goleiro. Esse ano, né? Contratou o Diego, o... Tiago já é de lá. Tiago já é de lá. Na frente dele. E o Muralha. E o Muralha ele estava... Até para a seleção foi. Quem é que está agora? O César. É o César que é o guardo goleiro e é da base. O centroavante. E liberou o Paulo Vítor, que também estava na frente dele. Exatamente. Centroavante. Quem era o centroavante titular do Flamengo, que está agora suspenso por doping? O Guerreiro. O reserva? Damião. Damião. Foi mandado embora. E o terceiro é o Viseu. O Paquetá também é da base? Olha a incoerência, né? Mas o Flamengo tem um histórico de formar jogadores. Não, sim, mas isso significa... O time de 80 lá do Zico, todo ele era da base. Não, mas naquela época o aproveitamento, né? Exatamente. O que hoje não é histórico, perde a referência do negócio. Ah, esse menino agora, 17 anos, o Flamengo já foi vendido? Mas isso serve... Nós temos aí os... Agora se a gente pegar o time do Grêmio aí, quantos jogadores nós temos que são originários da base? E o que acontece? E os grandes títulos do Grêmio e outros até daqui também, tem essa mistura, né? De jogadores de fora experiente com os jogadores da base, que trazem a cultura, né? E o espírito do clube. Podemos debater depois do intervalo. De repente aí esteja o principal problema do time perdedor. O Grêmio ficou 15 anos mudando a fotografia todos os anos. Exatamente. Todos os anos. Ganhou três gauchões e tal. Ganhou na época áurea do Internacional. Por isso que eu valorizo os três gauchões do Grêmio. Daquela época que todo mundo dizia, ah, 15 anos não ganha. Ganhou em 2006, o Inter foi campeão da América e do Mundo. Em 2007, o Internacional estava com a mesma base. Em 2010, o Inter foi campeão da América. Quer dizer, então nos principais anos do Internacional, o Grêmio ganhou o gauchão. Então, ganhou título sim naqueles 15 anos. Mas mudou todos os anos. E o Internacional agora está começando a mesma coisa. Contratam um monte de cascudo e sempre sobra um jovem. Já voltou. Historicamente, a gente... Atenção. Vamos falar agora da prestação de um serviço muito importante. Spot Clean. Limpeza e impermeabilização de estofados. Elimine risco de ácaro, fungos e bactérias. Deixe seus estofados de casa, do carro e da empresa limpos e protegidos. Ligue agora. 9-84-39-15-67. Os primeiros 10 que ligarem dizendo que viram este comercial, todos ganham excelente desconto. Spot Clean. Limpeza. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Pede apoio. Possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul, São Paulo, Caxias do Sul, em especial, Porto Alegre e tal. Mas são lojas muito bem distribuídas, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Só produtos de primeira qualidade. Acesse o site pede apoio.com.br e faça sua compra online. Veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005, euro 3, euro 5. Sistema com rail. Recuperamos e recodificamos seu injetor eletrônico. Bosch, Denso, Siemens e Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão. Na Maranhão, 888. O telefone 3371-3842. Claro que eu estou falando da Porto Vans. Boa climatização e manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em até 10 vezes no cartão. Ligue agora. 3573-3000. Ou 985-84-9544. A boa climatização e manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. 3573-6000. Ah, eu errei tão feio aqui, né? 3573-6000, mas o número está aí na tela até para você conferir. Às vezes a gente erra, até é bom, porque daí fala mais vezes. 3573-6000. Ainda é o cansaço, tá? Parece que vem tudo depois, né? Bá Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer agora, sua deliciosa encomenda. E hoje é sexta-feira, 385-1313. Zona Norte, Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp, 980-13-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira em Bá Pizzas, B-A-Pizzas.com. Tudo junto, Bá Pizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Então, visite a Casa do Cachorro Pousada, Pet Shop Casa do Cachorro, Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. 30, 61, 14, 67. Esse aí saiu no contrabando. Você ia falar antes? Não, o professor fez uma colocação aqui de o que seria a base hoje. Na verdade, é que nós temos... O modelo está um pouco diferente do modelo que era usualmente utilizado. Na verdade, hoje tem um misto. A base que vem efetivamente dos meninos lá, que começa hoje com 9 anos e vai até os 15, 16, 17 anos. E hoje tem um formato que é buscar os jogadores semiprontos, mas que também são considerados da base. Só que eles já vêm, digamos assim, com uma... não tem todo aquele trabalho inicial, mas tecnicamente os caras são bem evoluídos, são mais evoluídos até que muitos daqueles que vêm sendo trabalhados desde pequenos. Eu citei isso no intervalo, a nossa conversa aqui, porque conversando com um investidor de futebol, ele dizia o seguinte. Hoje, se tu tiveres um clube que promove o jogador, ou seja, que lhe dá espaço para o jogador, vale a pena tu ter a categoria de base tua própria desde os 8, 9, 10 anos, enfim. Se não, é mais fácil hoje tu fazer peneiras ou botar olheiros em campeonatos Brasil afora e trazer gente já pré-formada, como tu disseste, porque o investimento é menor. Existe um custo de ter uma base. Quando tu vende um jogador, no que se imagina, por exemplo, que o Arthur possa ser vendido, tu paga essa base por 5 anos. E aí nós estamos falando da base, não estamos falando das outras despesas do profissional, que é outro problema. Agora, por outro lado, se tu tem um time que fica 5, 6 anos e o técnico lá em cima não promove a base, não bota a gurizada para jogar, são 5, 6 anos que está botando dinheiro fora, porque tu não está formando o jogador. Tu forma um jogador com 17, 18 anos, se tu não dá chance para ele jogar, tu acaba dando de graça às vezes. Ou o menino vai para a Europa, ou vai tentar a vida sei lá onde, e tu perde a oportunidade. Ou seja, tu gasta na base e não lucra com o jogador. E isso tudo diz respeito ao que nós falávamos da valorização dos treinadores na Europa. É tu saber o clube, a filosofia do teu clube, o pensamento do técnico fechado com isso. É um encontro. É um encontro. Professor, para a gente encaminhar um encerramento, a Suíça, o que representa nesse enfrentamento com o Brasil? A Suíça foi uma surpresa 5, 6 anos atrás, quando ela cresceu, e hoje ela está com um grupo de jogadores que está mesclado entre jovens e não tão jovens assim. Eu acho que é o ano da Suíça na Copa do Mundo, mas não é um time que é tão surpreendente como foi há 4 anos atrás, que foi bem nas Copas Europeias, inclusive. O Campeonato Suíça é um campeonato que tem muito brasileiro, naquele período em que eu estive lá. Mas são jogadores de segunda, terceira. Sim, são jogadores que saem daqui, que tem a ver com a fala anterior, que vão tentar a vida na Europa. Eu, na equipe, na cidade que eu vivi e acompanhei os jogos, que era a equipe do Lugano Futebol Clube... E o Galvão lá? Mauro Galvão. Não, foi antes. O Galvão foi antes de mim. Eu fui depois. Eu fui até a cidade depois. O Galvão foi antes que o Assis? O Galvão foi depois da Copa de 90. 90. É. Então ele foi ali em 91, 92. Foi perto do Assis, então. É. O Assis acho que foi um pouquinho depois. É, foi um pouquinho depois do Assis. É um clube com uma estrutura, e é isso que às vezes eu questiono, né? Parece que os nossos clubes têm que ter aquela estrutura absurda para dizer que é um grande clube. Os clubes suíços são clubes que têm um estádio acanhado, com uma estrutura de fisioterapia, médica. Ou seja, não é um campo ou dois complementares, nada mais do que isso. Não é nada absurdo. Traz muito jogador do leste europeu, porque hoje é muito barato. Jogadores da Sérvia, jogadores da Bulgária, são jogadores muito baratos para eles. Então os brasileiros que vão para lá precisam ser baratos. Por isso que eles acabam pegando promessas. Jogadores que podem vir a dar certo. E nessa de fazer esse tipo de renovação no futebol suíço, que o futebol não é o primeiro esporte lá, o hockey é muito forte lá, como os canadenses, né? Então, com isso, acabou que a geração suíça dos últimos 10 anos formou realmente um bom time. Precisamos lembrar que a Suíça, como a Bélgica, é menor do que o Rio Grande do Sul. Então não tem como formar grandes jogadores. Acho que não assusta o Brasil e acho que é a cartada final da Suíça. É, porque na verdade a Suíça nunca fez verão, né? É, na última Copa Europeia eles foram algumas fases a mais, né? Adiante, aí se animaram um pouco, mas é o histórico dela esse. É uma equipe que tem um histórico muito de linhas defensivas muito fortes e vai ser um desafio para a estreia, né? Porque já tem aquele nervosismo. São duas retrancas. A Costa Rica também gosta de uma retranca. É, é característica, né? Sabe jogar no contra-ataque, por uma bola. A botique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Na Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3950101. Bem, o Grêmio, a rigor, só se perde alguém na janela. Se não, se mantiver o Cícero, e vai manter. Se mantiver até o Christian, de repente, por ser quase de graça, periga manter, o Christian chorou no nosso microfone lá no intervalo do jogo, agradecendo o Renato quando já estava 2x0 e tal, mas não quis comemorar o título ainda, mas já agradecendo, se emocionando, falando de quanto jogava bem naquele jogo. O Jailson também, que foi o outro que precisou a mãe e o Renato intervirem para que ele ajeitasse a cabeça. Quer dizer, foi um trabalho permanente que fez o Grêmio aí de recuperação de jogadores próprios. O Jailson estava indo para o mau caminho ali naquela época. Se perdeu, se perdeu. Ganhava 10, passou a ganhar 100 e enlouqueceu. E aí, o Grêmio tem que fazer tudo isso. Se mantiver aí jogadores e vai manter, o Léo Moura já renovou, o Bruno Cortes já renovou, o Marcelo Oliveira tem contrato longo, o Douglas volta, o Maicon já volta no Mundial, não precisa contratar mais muita gente. Mas a base também é boa. Eu digo, da base... Da base de time hoje, precisa de um atacante para substituir o Barrios, se não ficar... Eu falei do Mundial que precisaria de um atacante para o Mundial. Mas eu acho que o Grêmio, para o ano que vem, precisa no mínimo de dois atacantes. Se nós imaginarmos que o Fernandinho deveria talvez estar... Dito por vocês, que são do esporte e da crônica desportiva, que o Fernandinho até joga mais pela direita do que pela esquerda, que foi engembrado lá porque o Pedro Rocha foi embora. Se nós imaginarmos que hoje o nosso menino da direita, não, 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 o titular da direita, o Ramiro, que o Ramiro hoje não tem reserva. E digamos que o Fernandinho, hoje na esquerda do Grêmio não tem ninguém. E se nós pensarmos que Ramiro e Fernandinho têm que jogar junto, que é o que está acontecendo hoje, também não tem reserva. Cebolinha, talvez, vai. Então eu acho que nós precisamos de dois atacantes, um para um lado ou para outro, não importa se bota o Fernandinho aqui ou lá, mas precisamos de um atacante por um lado e pelo outro e um atacante por lugar do centroavante. O Grêmio tem o Jonathan, tem o Patrick, tem o Lima. Esse Lima é muito bom. Está voltando do Ceará, é muito bom jogador. O que voltou do Botafogo, o Guilherme, também ocupa os dados. O Grêmio não vai contratar. E ainda mais com essa política de investir nos jovens. Vai contratar um pouco jogador. O maior problema é o atacante, o último lá. Talvez modifique a extravagância, que esse ano foi o Barros. É que também é uma dificuldade de achar um jogador qualificado nessa posição, porque o mundo inteiro quer. O Brasil quer ser um sul-americano. Eu acho que é aquele do Barcelona, de Guayaquil. Jonathan Alves. É uma possibilidade. Ainda bem que não jogou lá, hein? Eu prefiro sempre a Juventude. Eu prefiro sempre a Juventude. Eu prefiro a Juventude, mas hoje o Ramiro não tem reserva. A não ser que hoje o Ramiro não tenha. O Jonathan Alves tem 29 anos. O Jonathan Alves tem 29 anos. O que é velho é o Sandy, que tem 37 anos. Sim. Que é o do Larousse. E eu contrataria também. Que é jogar no Rio Grande do Sul. Barato? É. Esse cara deve ser dono do passe. É, tem que estudar a vida dos equatorianos, porque nós já vimos aí os programas. Dois, né? Dois exemplos, um atrás do outro. Valeu. Obrigado, Gabistane. Obrigado, professor. Obrigado. Maurício, segunda-feira, tem mais. Obrigado.